expectativa para 2022? Ótima, boa expectativa, um clube extraordinário, um clube grande, um clube que respira vitória e com certeza é isso que nós temos que criar a nossa cultura diariamente. Quais são os jogadores do Flamengo que mais te chamam a atenção? Todos, todos eles vão ser muito importantes, porque a época é longa, tem muito jogo, claro que há vários jogadores que se distinguem durante estes últimos anos e vão se distinguir mais uma vez nesta época, mas todos eles vão ser muito necessários e é o compromisso de todos que nos vai levar a atingir os melhores objetivos, que são os objetivos do Flamengo sempre, ou seja, criar muita emoção em todos os nossos adeptos, na nossa torcida, com vitórias constantes. A cultura da vitória é muito importante. A sua decisão de sair da Polônia se deu de que forma? O que te levou a deixar o comando da seleção de futebol da Polônia para comandar o time do Flamengo? A grandeza, a grandeza do clube, as minhas próprias expectativas de ganhar em conjunto um clube que tem essa ambição constante, ou seja, temos a mesma ambição. Começa dia 10 de janeiro apresentado à equipe e antes pretende fazer alguma coisa? Nós já estamos, já começamos a fazer algumas coisas, a recolher várias documentações e juntamente com o meu staff já programar e planificar algumas coisas, mesmo em termos de sessão, de treino, para depois poder antes enquadrar e de uma forma transversal, com toda a equipa de trabalho que já existe no clube, podermos fazer melhor trabalho com os nossos jogadores. E o seu contrato é de dois anos? De dois anos.